Eu sou o Chris. E eu sou a Stephanie. Nós temos três gatos, Sasha, Connor e Jackson. O Jackson tem quatro anos. Ele é muito amoroso, adora gente e ele é muito carinhoso. Mas detesta gatos. Adotamos o Jackson para ser amigo e brincar com a Connie e a Sasha. Mas não funcionou. O Jackson quase arrancou o rabo do Connor. Ele teve que levar pontos no rabo. Depois de levá-lo duas vezes ao veterinário, ele recomendou que a gente se livrasse do Jackson. Nossa casa tem dois andares, então podemos manter o Jackson lá em cima e os outros dois gatos aqui embaixo para impedir que eles briguem. Porque se eles se virem, o Jackson ataca eles e literalmente tenta arrancar o rabo deles. Se o Jackson se sente sozinho à noite, ele se acomoda ao pé da escada e começa a miar. E faz isso duas, três horas da manhã, quando a gente está tentando dormir. Mas eu não quero mandar os gatos para um abrigo ou encontrar outra casa para eles. Então o que podemos fazer? O que faremos agora? Estou indo encontrar a Chris, Stephanie e o gato mal criado dele chamado Jackson. A gente sabe que se o nome dele é Jackson, ele não pode ser mal. Apenas mal compreendido. Vamos conhecê-los. Oi! Voltei para o lugar onde começou a minha carreira com gatos, em Boulder, no Colorado. Faz muito tempo. Muito obrigado. Você tem um Jackson? O Jackson é uma homenagem a você. Deram o nome dele por minha causa? Isso. Isso é tão constrangedor. Se eles dessem o nome Jackson ao gato e ele fosse a reencarnação do Buda, aí tudo bem. Mas se o gato endiabrado é o Jackson, me envergonha. Vocês têm um chamado Conor, Jackson e... Sasha. Muito bem, Sasha. Meu Deus, eles são como irmãos. A Sasha chegou primeiro? Sasha já estava aqui e depois trouxemos o Conor. E depois fomos ao abrigo e adotamos o Jackson. E trouxemos ele para casa. E fizemos treinamento normal entre as portas, quartos separados. Ou seja, foi uma apresentação normal. E aí chegou a hora de soltá-los e de repente ele saiu correndo pela porta, atrás do Conor. Virou ele de cabeça para baixo e atacou ele. Tentou arrancar o rabo dele. Quase arrancou o rabo dele. Nossa. E a nossa veterinária disse, eu não sei, não tenho certeza. Por isso pensamos em começar de novo. Vamos recomeçar o processo de apresentação. É a coisa certa. E foi o que fizemos, na verdade nós chamamos um abrigo, não foi? E eles conversaram com a gente e disseram que devíamos consultar uma especialista em comportamento animal. Foi exatamente o que nós fizemos. Ela disse que a gente devia apresentar os gatos uns aos outros de novo. Então começamos todo o processo de novo. E então pensamos, já que ele é da raça Bengal e é macho, o Jackson é macho. Entendi. A gente devia apresentá-la a Sasha, porque ela é fêmea, é menos ameaçadora. Entendi. Então começamos todo o processo durante algumas semanas, alimentando os dois através da porta. E quando chegou a hora de se encontrar em cara a cara, foi tudo durante um minuto. Mas aí, bum, ele se jogou, pulou nela, mordeu ela, deu mordidinhas na perna dela. Dessa vez não precisou levar pontos, mas mesmo assim eu tive que ligar para a veterinária às duas da manhã. E dessa vez ela disse, esse gato tem que ir embora. Então levamos ele de volta ao abrigo. Eles usam uma câmera nos gatis para ajudar os gatos a se adaptarem. Sim. Eu comecei a assistir todo dia para ver se ele se adaptava. E foi assim durante 60 dias. Eu tinha muito medo que ele tivesse que ser sacrificado. E depois de dois meses, no dia do meu aniversário, o Chris me perguntou o que eu queria de aniversário e eu respondi, ah, eu quero o Jackson de volta. É claro que eu fiquei feliz que os donos trouxeram o Jackson de volta do abrigo, onde ele certamente teria sido sacrificado. Mas vamos analisar a situação do ponto de vista dele por um minuto. Ele passou um bom tempo no abrigo. Depois ele foi para uma casa já ocupada por dois outros gatos, ou seja, é território deles. Aí mandaram-lhe de volta ao abrigo e ele passou mais um tempo por lá. Enfim, voltou para a mesma casa. É de se esperar que um gato com esse tipo de histórico de muitas mudanças desenvolva questões territoriais que sejam profundas. Para que a casa toda tenha o cheiro de todo mundo, é assim que os gatos definem o que pertence a eles. Também vamos fazer uma reaproximação. Depois do estímulo visual, e eles conseguirem ver um ao outro, coisas ruins acontecem. Eu gostaria que vocês usassem essa porta de tela. Toda vez que os gatos conseguirem se alimentar do outro lado da porta, sensibilar, sem arranhar, sem atacar a porta ou o que for, só comer e sair andando, vamos em frente, estamos fazendo uma reaproximação, estamos explorando a ideia de base, estamos dando a sensação de posse ao mesmo tempo. E é assim que nós vamos ter, digamos, bons resultados aqui. Eles podem comprar uma casa maior, cara. Deem a cada gato um andar separado, mas seria uma solução temporária para um problema maior. E o comportamento do Jackson é um reflexo da segregação constante que existe nessa casa. E o histórico dele de instabilidade territorial o levou à insegurança e a atacar outros gatos. Torre, obrigada por ter vindo. O prazer foi meu. É a minha visita final com Chris, Stephanie e os três gatos, Sasha, Connie e também o Jackson. Como eu adoro esse nome. Houve grandes progressos com os três gatos, mas não o suficiente. Eu tenho que vê-los interagindo, ou pode ser que eles não consigam, mas seria ruim para Chris e Stephanie. Oi, entra! Quer dizer que vocês realmente fizeram a gatificação. Vocês mandaram muito bem e eu estou muito orgulhoso de vocês. É claro que vocês fizeram um trabalho muito bom. E olha só que legal isso daqui. Um para cada um. Isso é fantástico. Eu adorei. Eu nunca vi isso antes. Nossa! Viu como ele sobe alto? Pois é. Isso é incrível. Adorei. Nunca vi isso antes. Isso foi realmente incrível. Isso funciona aqui tão bem. É. Eu estou tentando não ficar animado demais. A gatificação é fantástica na casa, mas não é tudo. Os gatos têm que se dar bem. Tudo bem, vamos lá. Antes da gente conversar sobre outra coisa, vamos ver o que vocês fizeram. Estamos gatificando a casa. Nós eliminamos as partes embaixo dos móveis. Não existe mais sofá lá. Ele não pode ir lá. Ele tem que subir. Esse foi o primeiro dia? Foi. Então, a Sasha está ao lado do Chris. E esse é o Jackson. E o Jackson encontrou um lugar próprio. Esperem. É? Onde? É, aquele é o Jackson. E esse aqui é a Sasha. Esse aqui é o Jackson. Nossa! É. Olha só para isso. A cauda apontando para o alto. Gente, o ponto de interrogação invertido bem aqui. Isso prova que o gato está muito bem. Depois de todo esse tempo em que os gatos estiveram separados, finalmente estão interagindo assim. Agora eu estou feliz. Da última vez que eu estive aqui, eu já podia ouvir as trombetas do juízo final. Lá vem ele. Ele está vindo para cá na sua direção. Oh, 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 oh. Ai, não. Tudo bem, tudo bem. Eu estou feliz com tudo isso. O exercício de hoje, a nossa linha do desafio. Eu queria colocar Jackson, a Sasha e o Kona nesse ambiente. Sem divisórias, sem correr para lá e para cá. Nada disso. Sabe, o vídeo do dever de casa me deu uma esperança enorme. Porque depois que eu for embora hoje, é então que começa o trabalho para valer. Connie está relaxando no canto. Ele está feliz. Então vamos deixá-lo ali. Vamos trazer a Sasha aqui para dentro e vamos acomodá-la. Quando a gente achar que é a hora, vamos convidar o Jackson. Muito legal. Deixa ela entender tudo o que está acontecendo. Tá. E se acomodando. Muito bom. É isso que eu queria ver. Acho que ela está confortável. Vamos buscar o Jackson agora? Muitas coisas podem acontecer agora mesmo e que causariam um caos total. A gente já ouviu isso antes e acredite em mim, podemos ver de novo. Oi, Jackson. Acho que ele vai pular, hein? Eu não quero que a gente entre em pânico. Agora ele está. Tudo bem, deixa acontecer. Tudo bem. Ah, não. Os olhos estão em olhos. Os olhos estão dilatados? Estão. Sei, eu estou vendo. Eu sei, eu não vou me meter agora, mas as coisas estão feias. Eu realmente queria que Chris e Stephanie assumissem o controle, mas não quero que assistam ao massacre. Oi, amigo. Olha. Obrigado. Funcionou. Este é um momento de aprendizagem muito importante para Chris e Stephanie e eles descobriram que não precisam reagir demais durante um momento tenso com o Jackson e a Sasha. Eles podem bloquear qualquer movimento, redirecioná-lo e ficar calmos. Tudo bem, amigo. Basta apenas isso. Ai, olha que fofo. Eu adoro. Parece um boneco. Oi, gatinho da caixinha. Olha, realmente eu estou muito feliz com o que o casal conseguiu em tão pouco tempo. E esses caras vão estar sentados lá dentro. O Jackson, a Sasha e o Kona, todos vão estar juntos na mesma sala, sem brigas. Quando você veio da primeira vez, esses dois gatos só brigavam. E olha só para ela agora. Ela está dormindo e ele está relaxando. Kona está no canto, Jackson dentro da caixa e Sasha está relaxando logo ali. E está tudo normal nesse mundo. Era exatamente tudo isso que nós queríamos. Na primeira vez que eu estive aqui, tinha três gatos brigando com violência. E um casal que tinha tomado medidas extremas para lidar com eles, como comprar uma casa maior e dormir separado. Tudo isso era fugir do problema e não lidar com ele. Agora eu posso ir embora sabendo que eles estão enfrentando o desafio. O objetivo é uma casa onde três gatos possam coexistir e dois donos possam... Sabe, coabitar. Tchau gato Jackson, tchau gata Sasha, tchau gato Kony. Uhul!